Quando o telefone do tempo você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor Com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Mas ele é que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, não sou eu Ele te promete pra você que é melhor Que eu Joga todo charme que puder É melhor desi Música Música